Música É nos seus olhos que vejo amor de verdade Puro e verdadeiro de ser serenade Eu posso te dizer o quanto eu te amo Te quero nos meus braços, eu te quero tanto Eu sem você, não sei mais viver em minha vida Eu só quero você, você faz parte do meu mundo Vamos construir juntos um futuro Eu e você, só nós dois Não vamos deixar nada pra depois Venha ser feliz, te dou meu coração Pra você, meu amor, eu faço essa canção Deixa eu te fazer de feliz e te mostrar O quanto eu sempre quis e poder te amar Eu sempre estarei aqui do seu lado Eu quero te amar e ser amado Te fazer feliz é meu compromisso É você que eu quero e eu preciso Você é que eu quero pra vida inteira E acordar do seu lado da melhor maneira Sentir o gosto do seu beijo Poder acariciar os seus cabelos Olhar os seus olhos, dizer que te amo Você é que eu preciso e te quero tanto Agradeço a Deus por ter te colocado Você em minha vida e me transformar Você vai se tornar a minha rainha Pode ter certeza, a mulher da minha vida Amor se resume em uma palavra Pra Sheila é você que eu tanto procurava Eu vou te mostrar Todo meu amor, sempre vou tratar Você como uma flor pura e delicada Você é meu jardim, vem comigo, eu te quero Você é só pra mim, não importa o bom dizer Nós dois queremos assim Nossa história nunca houve um fim Amor de verdade não acaba assim Você é meu chão, meu céu, meu ar Pra vida inteira eu sempre vou te amar Esse amor que eu sinto por você É tão grande que não consigo descrever Isso que eu sinto não é ilusão Pois carrego você dentro do meu coração O gosto do seu beijo, isso me fascina Você é o motivo da minha alegria Você é o presente que Deus me deu Sobre a minha tristeza você venceu E mais uma vez eu te falo Eu sempre estarei aqui do seu lado Sheila você é o meu grande amor Agradeço todo dia ao meu Senhor Por fazer isso se tornar realidade Pois agora sou feliz de verdade Nesses momentos que passo a seu lado Você me acalma com apenas um abraço Nossas brincadeiras nos fazem diferente Pois você, eu sou tão dependente Pois de você, eu necessito Dê muito beijo amor Dê muito carinho Eu te amo e te quero tanto Pois eu te amo E te quero tanto Pois eu te amo E te quero tanto Pois eu te amo E te quero tanto Gelo é você A minha princesa Eu sempre vou deixar A nossa chama acesa Espero ficar com você até o final Pois com você Os meus sonhos são real Tudo que eu quero É você Te amar, te cuidar E te proteger Já te entreguei O meu coração Pra você Meu amor Te fiz essa canção É nóis E te amo E te amo E te amo Eu te amo E te amo Amém.